Plante sementes boas para você reverter qualquer situação ruim na sua vida. Eu quero falar sobre círculo vicioso versus círculo virtuoso. Quando uma pessoa, ela decide obedecer a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, ela entra num círculo virtuoso, ou seja, ela sai de um círculo vicioso e entra num círculo virtuoso, porque ela decidiu obedecer a palavra de Deus. E aí o que acontece? Ela começa a experimentar bênçãos que ela não pediu e que ela não esperava, porque ela passou a obedecer a palavra. Tem muita gente que diz que o casamento é ruim, que o casamento é chato. São pessoas que nunca experimentaram um bom casamento ou um bom relacionamento, porque ela se baseia nos fracassos que ela já teve, nos relacionamentos fracassados que ela já teve, nos relacionamentos fracassados que ela já teve. Então a pessoa tem essa ideia. Só que o círculo virtuoso que nós estamos falando, ele começa quando a pessoa decide. Aí se diz assim, decide o quê? Decide obedecer a palavra de Deus. E quando ela decide obedecer, é bom falar sobre isso, A mudança dela não acontece da noite para o dia. Por quê? Porque a obediência é um plantio, é uma semente. A pessoa começou a obedecer, ela começou a plantar. E ela começou a plantar, ela vai colher. Se planta coisas boas, coisas boas. Se planta coisas ruins, coisas ruins. Aliás, é o que diz lá no livro de Gálatas 6, 7, ele diz, Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quer dizer, a pessoa colhe aquilo que ela planta. Então, o que ela plantou por muitos anos, ela vai colhendo no seu futuro. Vai colhendo. Ora, se a pessoa quiser sair do círculo vicioso, de altos e baixos, Ela precisa começar a avaliar aquilo que ela tem plantado. Aquilo que ela tem plantado. E é importante você entender que essa colheita, Seja na sua vida espiritual, seja na sua vida amorosa, Nós estamos falando de plantar em relação a uma palavra de Deus, Porque abençoa a sua vida em tudo. Não só sentimentalmente. Exatamente. E assim, é importante a gente ressaltar que a gente... Isso é uma verdade. A palavra nos ensina que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E a gente não está levantando essa questão Para ficar buscando. Ai, eu plantei, estou sofrendo porque eu plantei. Para ficar se colocando para baixo, se martirizando, Achando que é uma pessoa ruim, que não presta, que isso, que aquilo. Não. Aquilo tudo que a gente fez de errado, E que realmente a gente vai colher, não tem jeito. Toda ação tem uma reação. Então, a gente tem que aprender com os erros e não querer errar mais. O momento em que a gente decide obedecer a Deus, O momento em que a gente decide fazer a vontade de Deus, A gente começou a plantar o que vem dele. E a gente vai colher. Vai ter um tempo para isso? Vai ter um tempo para isso. Sem dúvida alguma. Mas não importa mais o que foi até aqui. O que a gente já plantou de bom até aqui, Ótimo, a gente vai seguir, vai colher. O que a gente plantou de ruim até aqui, A gente vai colher o que tiver que colher. Mas a verdade é que no momento dessa decisão De fazer diferente, de honrar a Deus, Tudo se faz novo. Começa o novo ciclo. Ainda que eu não esteja vendo o resultado hoje. Ainda que eu já comecei, já decidi, já estou nesse ciclo virtuoso, Mas eu ainda não vi os frutos disso. Se eu permanecer, se eu me mantiver, então eu vou ver. E isso é que vale a pena. Isso é que faz a diferença. O que passou serve como experiência. O que conta de agora em diante. E um detalhe que eu quero colocar aqui, Que algumas pessoas, elas acabam se cansando de plantar, Porque ela não vê o resultado que ela espera, E ela acaba desistindo. Ela vinha plantando coisas boas, esperando colher coisas boas, Aí ela viu que não veio resultado nenhum, Ela disse, vou deixar de plantar. Olha só o que diz Gálatas ainda, Capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, Porque ao seu tempo ceifaremos. Quer dizer, tem um tempo para colher. Tem um tempo para a pessoa colher. Ao seu tempo ceifaremos, Se não houvermos desfalecido. Então, a palavra já avisa, Se a pessoa não desfalecer, Não desanimar, não desistir, Ela vai colher no seu tempo. Ela vai colher no seu tempo. Então, todos os dias, Nós temos que estar plantando, Aquilo que queremos colher. A pessoa tem que plantar, Aquilo que ela quer colher. Então, muita gente cria expectativa, E ela espera colher, Aquilo que ela não tem plantado. E por isso, Que muita gente se decepciona. Ela fica cansada, Ela fica desanimada. É aquela pessoa que quer colher muito, Plantando pouco, Como nós estamos falando aqui. E quando a gente fala, por exemplo, De perseverança, O que é você perseverar? Perseverar é você insistir, Plantando boas sementes. Quando você ora, Você está plantando. Quando você jejua, Você está plantando. Quando você trata as pessoas bem, Você está plantando. Quando você obedece a palavra de Deus, Você está plantando. Quando você faz aquilo que Jesus manda, Você está plantando. Tudo é uma plantação. Tanto no mundo espiritual, Como na sua vida, no dia a dia. Então, quando a pessoa, Ela desanima, Porque ela não viu ainda, Não seifou, Não colheu ainda, Ela põe a perder, Todo o trabalho que ela fez. No livro de Eclesiastes 11, 6, Ele diz assim, Semeia pela manhã a tua semente, E à tarde não repouses a tua mão. Quer dizer, não é para parar. Porque não sabes qual prosperará, Se esta, se aquela, Ou se ambas igualmente serão boas. Então, Ele está dizendo o seguinte, Olha, não pode parar de plantar. Plante pela manhã, Plante à tarde, Porque você não sabe qual semente vai dar fruto. Se é o que você plantou de manhã, Se é o que você plantou à tarde, Ou se as duas, Irão frutificar. Entende isso ou não? Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, a pessoa não pode deixar, De plantar, Como diz a palavra de Deus. E a forma que a pessoa vive, Influencia muito. Não basta fazer a coisa certa, Tem que fazer do jeito certo. Para que se tenha o resultado que a pessoa espera. Então, por exemplo, Você tem que pensar o seguinte, Sempre pense assim, O que eu quero colher? O que você quer colher? O que você deseja colher para a sua vida? Bom, eu quero colher atenção, Eu quero colher respeito, Eu quero colher fidelidade. Ok. Eu quero colher consideração. Então, para eu colher isso, O que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar isso. Eu preciso plantar isso, Para que eu possa colher. E é isso que faz, A pessoa, Ela se tornar, Uma testemunha de Jesus. Ela vai mudando, Ela vai plantando, Ela está de acordo com a palavra de Deus. Então, ela cresce. E essa semeadura que nós estamos falando, Não é Deus que faz pela pessoa. Cada um faz por si. É muito comum, Quando a gente toma essa decisão, E a gente começa a fazer a coisa certa, A gente querer que as pessoas reconheçam isso. Mas isso não vai acontecer de imediato. A gente plantou coisas erradas, Tanto tempo, Por exemplo, Uma pessoa que era mentirosa, Ela descobre a verdade, Ela diz, Não vou mais mentir. Só que por um tempo, Quando ela falar, As pessoas vão continuar desconfiando. Ela já tem fama de mentirosa. Ela já mentiu para todo mundo. Então, Todo mundo fica com o pé atrás. Não, mas eu mudei. Ela quer convencer que mudou. Isso não existe. É preciso ter paciência, Perseverar. Se eu me tornei, Se eu estou me tornando uma nova pessoa, Eu preciso fazer isso para Jesus. Ele sabe, Ele conhece, Ele entende, Ele sonda o meu íntimo. Se a outra pessoa ainda não reconhece, Se a outra pessoa ainda não acredita, Se eu ainda não tenho um retorno de outras pessoas, Uma confiança, Uma consideração, Não tem problema. Isso vai vir com um tempo. Mas é muito comum as pessoas dizerem assim, Não, olha, Eu estou falando a verdade, E ninguém acredita. Então, Eu vou fazer uma mentira mesmo. Eu estou fazendo o que é certo, E ninguém acredita. Então, Eu vou fazer o que é errado. Sabe, A gente faz o que é certo, A gente obedece a Deus. Primeiramente, Pela nossa comunhão com Ele, Pela nossa intimidade com Ele. E se a gente fizer isso por Ele, E para Ele, A gente não vai se cansar. A gente não vai desfalecer, Como a palavra nos adverte. A gente não vai ficar pelo caminho, A gente não vai ficar dando tanta importância, Se a outra pessoa, As outras pessoas estão reconhecendo ou não. A gente nem vai dar tanta importância, Se a gente já está colhendo, Aquilo que a gente gostaria ou não. Porque o que mais importa, É a gente estar em comunhão com Deus. Então, Se a gente tem esse foco, A gente persevera. A gente permanece, Até a colheita chegar. Com tranquilidade. Sabe quando a gente tem uma coisa muito boa para acontecer? Vai acontecer daqui uns dias, Ou daqui umas horas, E a gente quer que o tempo passe rápido para chegar logo? Se a gente ficar olhando no relógio toda hora, Ai, tem que chegar, tem que chegar, tem que chegar. Parece que passou uma hora e passou quanto? Cinco minutos. Ai, meu Deus. Que tristeza, que agonia, que ansiedade. É a mesma coisa quando a gente está fazendo algo, Pensando naquilo que vai acontecer. Eu vou falar a verdade, E todo mundo vai ver. Não viu? Ah, como assim? Isso faz mal. Traz ansiedade, desânimo. Então, vamos fazer. Vamos seguir vivendo. Se a gente segue vivendo, Fazendo as coisas, Quando menos espera, Quase perde a hora do compromisso tão esperado. Não é? É a mesma coisa. Vamos seguir honrando a Deus. E quando a gente se der conta, O milagre aconteceu. E um detalhe, Você, quando planta, Você que vai medir, O quanto você vai colher. Tanto é que a palavra diz lá em 2 Coríntios 9, 6 assim, Aquele que semeia pouco, Pouco também se fará. Então, você vê, Que a medida da colheita depende, Da pessoa que está plantando. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, Com abundância, Também se fará. Deus não força ninguém a plantar. E nem diz a quantidade que ela tem que plantar. Mas ninguém pode reclamar com Deus, Por não estar colhendo. Porque dependeu da pessoa. E uma outra coisa, A colheita, Ela não é automática. Ela precisa de tempo. Precisa de tempo. Não é plantar hoje, E amanhã, A pessoa já querer, Ver o resultado na sua vida. Não funciona assim, A plantação. Entende? Sim ou não, pessoal? E trazendo isso para os solteiros, Os solteiros precisam aprender a plantar as sementes certas, Para encontrar alguém e vencer no amor. A semente certa. Porque às vezes a pessoa só colhe coisas erradas, Porque ela não planta a semente certa. Você quer ver uma das coisas que o solteiro deve ter? Paciência. Aí você diz, Mais ainda, bispo Márcio? Mais do que eu já tenho tido? Pois é, Mas quando se fala de plantar, Como não é automática, Colheita, Principalmente na vida amorosa, Exige paciência. Eu sei que ninguém gosta de esperar, Eu sei que as pessoas pagam mais para não esperar, Mas é o que diz a palavra. Até uma comparação, Lá no livro de Tiago, Capítulo 5, Versículo 7, Ele fala com respeito à vida eterna, Que serve ao que nós estamos falando aqui. Ele diz, Sede, pois, irmãos, pacientes. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, Até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, vós, também, pacientes, E fortalecei o vosso coração. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, O agricultor, ele planta, Ele espera vir a chuva, Regar a semente, Aí brota, aí cresce, nasce, E aí ele colhe. Ele tem paciência, ele tem que ter paciência. Então, o solteiro tem que plantar amizade, Tem que plantar generosidade, Tem que plantar sorriso, Tem que plantar confiança, Autoconfiança, Segurança. É isso que os solteiros precisam plantar. Para que você possa colher. Quem planta mentira vai colher desconfiança. E o mesmo que você hoje, Por exemplo, Você começou a plantar, Entendi, Eu vou começar a plantar coisas boas a partir de hoje. Mesmo que você comece a plantar hoje coisas boas, Plantar a verdade, etc. Você tem que esperar para colher. A colheita não vai ser imediata. Então, você diz assim, Poxa, eu estou na fé há algum tempo, Eu estou buscando a Deus, Servindo Jesus. Os meus familiares não reconhecem a minha mudança. As pessoas próximas a mim não reconhecem a minha mudança. E eu já mudei, Mas eles não veem a minha mudança. Você tem que esperar. Você começou a plantar, Você tem plantado. O resultado não vem rápido, Como você pensa, Ou como você imagina. Mas, Plante sementes boas, Para você reverter, Qualquer situação ruim na sua vida. Então, obedecer a palavra de Deus, É plantar. Agindo assim, Lá na frente, Talvez não amanhã, Nem depois da manhã, Mas lá na frente, Você vai colher a mudança do seu relacionamento. Porque, A pessoa que você convive, Vai ver, Que você tem mudado, Porque você tem plantado coisas boas, E você vai forçar aquela pessoa, A mudar também. Por causa daquilo que você tem plantado. Não espere a outra pessoa mudar. Comece você plantar boas sementes, Desde já, Desde agora. Qual vai ser o resultado disso? Você vai ter uma colheita abençoada, Na sua vida amorosa. Amém, pessoal? Mas quando que eu vou colher? Não sei, Eu sei que você vai colher. Porque a palavra diz, Nós lemos, Tudo que se planta, Se colhe. Então, Para nós concluirmos isso aqui, É bom lembrar, Deus, Não decide, O quanto eu semeio. Você decide, O quanto que você vai semear. Você que vai medir. Ninguém colhe, Mais do que aquilo que semeou. Semeou cinco, Vai colher cinco. Semeou dois, Vai colher dois. Semeou um, Vai colher um. Ah, eu semei um, Quero colher cem. Sua matemática está errada. Porque a medida, Ele diz, Ele falou, Nós lemos lá, Em Coríntios nove, Que semeia pouco, Vai colher pouco. Semear muito, Vai colher muito. E o tamanho da colheita, Não é determinado por Deus. É determinado, Por cada um, Que está plantando a semente. Pela visão de cada um, De acordo com a nossa visão, É o quanto a gente vai plantar, E o quanto a gente vai colher. E essa visão, É o que você deve aplicar, Na sua vida amorosa, Na sua vida espiritual, Vou plantar, Vou obedecer, Para que o resultado, Na minha vida, E a colheita que eu quero, Ela aconteça no nome de Jesus. Amém? E a colheita que eu quero, 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 E a colheita que eu quero,